Depois de ver este vídeo, veja uma playlist completa de tentante a gestante que teve dificuldade de engravidar e conseguiu seu tão sonhado pacotinho de amor. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E também depois veja o vídeo curso Como Fazer Bebê Rio Boni. Ganhe seu próprio dinheiro fazendo sua própria bebê Rio Boni. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Olá meninos e meninas, mais um diário da grávida. Um diário de gravidez onde você, tentante, gestante, quer saber tudo sobre a maternidade. Vocês meninas querem saber sobre, fique em dúvida, por exemplo, você sente que está grávida ou se não você fez o teste de farmácia em casa, caseiro, né? Fez o teste de farmácia e quer fazer um beta. Então você não sabe se você vai fazer o qualitativo ou o quantitativo. E hoje eu vou falar para vocês sobre isso. Apesar que muitas meninas já sabem, mas tem outras que não, tem dúvida, não sabem. Então o teste já consegue detectar a presença desse hormônio a partir do sexto dia após a fecundação do óvulo. Há dois tipos de exames de sangue de beta-HCG. O qualitativo, em que o resultado é apenas positivo ou negativo. E o quantitativo, que determina a quantidade de hormônio presente no sangue e o que pode indicar o tempo de gestação. É importante, assim, frisar que a quantidade de HCG dobra a cada 48 horas, o que se torna o resultado mais preciso. O teste de urina, além do beta-HCG, a mulher pode realizar o teste de urina, que também detecta o hormônio, assim, gonadotrofina, né? Entretanto, o nível de hormônio só pode ser verificado a partir de 12 dias após a ovulação. E a precisão do teste é maior caso seja realizado após o primeiro dia do atraso da rosa vermelha. Esse exame pode ser feito nos postos de saúde gratuitamente ou comprado em farmácia, que é o famoso teste de gravidez. Quem é que não sabe, não é? Mas é bom você sempre fazer o teste 12 dias após a ovulação, se você tiver, assim, um ciclo de 28 a 31 dias. Porque aí detecta. Mas aí, eu falo pra você, espere o atraso menstrual. Se você nunca atrasou, se você não tem inigualidade, assim, se sua monstra não atrasa, se a sua rosa vermelha não atrasa, e se atrasou a primeira vez, espera só pra você não se frustrar. É isso que eu falo com todas as meninas. Eu fiz um teste, eu fiz um teste de ovulação, no dia que eu tava sentindo muita cólica, eu fiz um teste de ovulação, no dia que minha rosa vermelha tinha que descer. Claro, ela desceu mais, aí eu fiz o teste de ovulação, que tem muitas meninas que fazem, e o que que aconteceu? O teste de ovulação deu positivo, mas a monstra desceu com tudo. Por isso que é importante fazer o teste de gravidez, pra detectar que é um mais seguro, ou se não, o teste de sangue, que é também muito mais seguro.